E venham aí duas convidadas, e que convidadas, Ana Garcia Martins e Marta Cardoso. Olá, muito bom dia. Bom dia. Já para fazer o vosso trabalho, documentadoras do Big Brother, neste caso o Big Brother Zoom. Ó Marta, tenho que começar por ti, por si, por ti, por si. Por ti. Por ti, nós tratamos por tu. Eu por si. Não, 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 não. Então vá, isto é uma veia de guerra. Nós tratamos por tu, curiosamente é mais fácil. Ah não, não consigo tratá-lo por... É, eu assim não consigo tratá-lo por tu. Então pronto, é tudo por você. Ouça. Ouça. Como é que foi ver a edição de ontem? E a gala de ontem? Porque, curiosamente, eu não tinha visto a final do BB1. Ah. Não, porque coincidiu na passagem de ano e passagem de milénio, eu estava muito longe deste país. E ontem pus-me a ver aquilo à tarde. E curioso ver aquelas imagens todas que fizeram parte da nossa vida há 20 anos. Lá estava a Marta como grande protagonista. Foi muito... Manoel Luiz, eu ontem... Passaram 20 anos. Passaram 20 anos e passaram vários fialatins. Mas eu ontem voltei a sentir aquele friozinho, aquela... Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Mas por rever tudo aquilo? Por rever tudo aquilo, não se... Por rever tudo aquilo também. Porque eu sempre tive dificuldades em rever. Que engraçado. Porque tenho imensa vergonha. Aquela coisa da vergonha ali é que a gente começa a ficar assim... Eu também não me vejo, você acha que eu me vejo? E começa-me a esconder. Acho-me parvalhona. Acho-me... Fico com vergonha de mim própria. Então eu prefiro não ver. Mas há coisas que temos que ver e então... O beijo do mar, tudo aquilo. Tudo aquilo e muito mais. Depois, com a estreia. E a estreia? A estreia. A estreia foi estranha, me faltam ali o público. Faz-me falta o público. Porque o público é aquela volvente humana de grande festa, não é? Aliás, o Manoel com certeza que aqui também sentiu essa diferença. Sim, então eu já me adaptei a isto porque entretanto já estou aqui há sete semanas assim neste novo modelo. Mas num reality, naquele reality específico, em que a luz, as palmas, o calor do público... O cenário é maravilhoso, o Cláudio está muito bem. Pronto. Aquilo sente-se até alguma tristeza. Embora depois começam a desfilar os concorrentes, cada um melhor que o outro e a coisa arrebenta. Cada um melhor que o outro. Eu fiquei muito admirado com este elenco, digamos assim. Eu vim das pessoas normais, foi o que eu pensei. Sim. Pessoas normais, pessoas comuns, pessoas que podiam ser nossos vizinhos. Sim. Gostei muito. Fiquei muito... Qualquer das maneiras é assim, eu acho que há ali muita autenticidade, mas é impossível que a autenticidade seja a mesma de há 20 anos, porque há 20 anos vocês não sabiam de todo ao que iam e todos estes concorrentes sabem muito bem aquilo que vão 20 anos depois.